Olá, pessoas! Começando mais um vlog. Hoje é domingo, dia 4 de novembro e tá um sol. É aqui de Scranton, Black Summit, região, que se chama Francis & Water Park Dam. Não sei, vou deixar o nome aí na tela. A primeira vez que eu vim aqui foi muito acaso, eu me perdi porque eu tava querendo ir na Targ, que tem aqui em Wildsbury, encontrar uma amiga minha. E eu acabei pegando uma raiva que ainda vinha pegar e eu vim parar aqui e eu estava sem sinal. Vou mostrar um lugar que eu tinha perdido. E hoje eu vim aqui com as meninas, é domingo, são 10 horas da manhã. E a gente veio aqui fazer umas fotos de outono, né? Porém, as folhas aqui já caíram bastante. Porém, segue um lugar bem bonito. E a gente deu muita, muita sorte que hoje tá calor, entre aspas, tipo, tá sol. Porque ontem tava chovendo e muito feio. E é isso, a gente vai tirar umas fotos e ser feliz. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu me perdi, e olha isso aqui, é tipo, muito louco, tipo, muito louco, mano, imagina se você perder aqui, eu tava chorando, achei que eu nunca mais ia me ver. Agora a gente tá aqui na ponte que eu falei pra vocês, que foi aqui que eu me perdi, e a gente tá tirando umas fotos, enfim. Ai, eu já posso me divertir assim de vida, amor. Ai, eu já posso me divertir. Porque eu tava com um problema no meu Lightroom, então eu vou tentar editar as fotos que eu tirei hoje. E... Acabei de me fazer um café zelado, que tá bem branco, pelo sinal, porque eu não quero tomar muito café, porque a gente já tá de tarde, então... Enfim, o problema é que eu tô muito confusa, porque pra mim parece que já é muito tarde, mas na verdade é porque acabou de mudar o horário, né, a gente mudou o horário. Então, são 1h36, mas era pra ser 2h36, então, tipo, eu tô sentindo que eu já fiz muita coisa e a hora não passa. É... mas enfim, e daí... é isso. Ah, não sei, eu dou um update pra vocês, porém hoje é domingo, então eu acho que eu vou ficar mais relax. Porém, tá um dia muito bonito lá fora, por mais que esteja frio, tá muito bonito. Ai, acabei de ser atacada! Ah, eu tô assistindo um filme, eu vou assistir The Shape of Water, agora, eu nunca assisti esse filme. Aliás, eu acho que eu nunca assisti, mas eu acho que eu já assisti, então eu tô, tipo, meio em dúvida se eu já assisti ou não. E a Winnie tá aqui bem louca. Ai, que linhota! A bateria da minha cama vai morrer! Oi, gente, agora são... agora são 7h20. E tá muito estranho com esse novo horário, porque tá escurecendo de 5h da tarde. Agora a gente tá com 3h de diferença no Brasil, eu acho. 3 ou 2, se estão 3h na frente. Porque vocês também mudaram por causa do horário de verão. Então agora tá meio que complicado, assim, na minha cabeça. Depois daquele momento que eu dei o update pra vocês falando que eu tava editando o vídeo, as meninas vieram aqui, a minha vizinha e uma outra au pair. E daí a gente assistiu um filme, a gente tava conversando e tal, depois a gente assistiu um filme chamado The Mag, que é sobre um tubarão. Tipo, pré-histórico e tal. E o filme é muito legal, tipo, a história parece, quando você escuta assim, parece meio besta. Mas eu acho que eles fizeram um filme, tipo, muito, muito, muito bem feito pra um filme de tubarão. Que é todo mundo real, menospreza. Eu, particularmente, adoro filmes sobre tubarões e animais. E eu acho muito curioso, né? E uma das frases, um dos momentos que mais ficou, assim, na cabeça desse filme foi uma parte que o japonêsinho lá do filme virou e falou assim, que a gente, que é muito do ser humano. Foi alguma coisa assim, eu não lembro a frase. Enfim, que é muito do ser humano, da gente descobrir as coisas e da gente destruir elas. E daí eu fiquei pensando nisso, mas enfim. E vou terminar de editar esse vlog pra ele sair ao ar amanhã. Estou bem proud of myself que eu consegui postar o vlog de ontem, hoje, e que eu vou conseguir postar o vlog de hoje, amanhã. E o real, tô bem feliz. E acho que amanhã eu vou tentar gravar outro vlog. Eu acho que a única coisa que eu precisava era de um incentivo, assim, pra voltar a gravar. E é isso. E aí Got my food! I'm a happy girl right now. Bom, voltei pra chegar em casa Comi Conversei com minha rosa sobre uma sketch da semana E agora eu estou no meu quarto São 9 horas da noite agora E parece que Era pra ser 10 horas da noite E 10 horas da noite normalmente Eu já tô tipo deitada Tipo lendo Tipo quase pronta Pronta pra dormir, sabe E eu ainda não tome bem, então preciso tomar banho Enfim, fazer essas coisas E eu acho que é tudo isso que, como ainda são 9 horas Mas era pra ser 10 Eu tô sentindo que passou um caminhão em cima de mim E que eu não durmo faz muito tempo Sendo que eu durmi bastante esse final de semana até Enfim Eu quero deixar pra vocês Deem like nesse vídeo Se inscrevam no canal Tchau 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 Tchau